Neste momento, amigos da TV Quintal, vamos ouvir a opinião do Vampeta, presidente do Grêmio Osasco, Aldax. Vampeta, um centro de treinamento hoje aqui da altura da cidade de Osasco também, não é isso? Óbvio, Osasco merece, né? Pelo potencial que é, com o município, pelo que representa para São Paulo, o Brasil, né? Então, a gente aos poucos vai caminhando. Quando eu cheguei aqui há cinco anos atrás, um espaço desse que nem todo lugar tem. Hoje fica mais bonito, cada dia que passa vai ficando mais. E agora não tem que reclamar. Campo, está sendo feito lá os alojamentos, sala de musculação, campo de futebol de areia para as meninas. São três campos de treinamento padrão FIFA, né, o Vampeta? É, e não vai ficar só no futebol, né? Porque vai ser construído academias de jiu-jitsu, pista de culpa, quadra de areia para vôlei. Então, é para todas as modalidades do esporte de Osasco. O que esse centro de treinamento aqui vai significar para os três times profissionais de Osasco? Importante, a gente está dando um passo grande. O Osasco hoje já era conhecido no cenário nacional como um município do esporte, né? A gente sabe que tem um vôlei muito forte, várias modalidades representando o município dentro do Estado de São Paulo e no país. E agora, esse treinamento, um visual diferente até para quem mora ao redor. Exatamente. Abrange tudo, né? Agrega tudo, não só a parte do futebol. E quais as perspectivas do presidente do Aldax para o início do Campeonato Paulista? Agora é o treinador do profissional reclamar, ter campo à vontade. E é preciso de time menor, sempre prevalecer na primeira divisão.